A próxima vez. A próxima vez. A número regimental declara aberta a 19ª reunião ordinária da Comissão de Cultura da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada, registrando aqui a presença da deputada Lohana, vice-presidenta dessa comissão, dos membros efetivos, deputada Macaé Varisto, deputado Mauro Tramonte e o deputado professor Clayton. Finalidade da reunião, aliás, leitura da ata. A presidência nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do exercimento interno. dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição à questão de ordem aqui pedida pela deputada Lohana. Presidente, boa tarde, alegria à nossa audiência para poder debater a importância do programa Acirantão, da Itatiaia. Queria cumprimentar todos os nossos convidados aqui nessa tarde de hoje, com muito carinho e com muito respeito. E dizer que eu solicitei essa questão de ordem, presidente, por um assunto que, apesar de não ter a ver com o tema da nossa reunião, é fundamental para a cultura e é fundamental para a Minas Gerais, Igor. O que a gente tem que pontuar aqui hoje é um pleito que os agentes culturais têm tido e mobilizado de forma muito importante, especialmente nas redes sociais, a prorrogação do tempo de inscrição para os editais da Lei Paulo Gustavo. A gente sabe que estão acontecendo inconformidades e dificuldades nos sistemas para inscrição, que isso não necessariamente tem a ver com uma dificuldade ou uma má vontade do governo, mas a gente sabe que um sistema recebendo inscrições para um valor que totaliza quase 200 milhões de reais, com pessoas se inscrevendo por toda Minas Gerais, poderia apresentar dificuldades, inconsistências, erros técnicos. O que a gente sabe também, com a mesma naturalidade, é que não dá para os fazedores de cultura, para os trabalhadores da cultura, de fato, terem prejudicado a sua oportunidade de se inscrever em editais tão importantes que, de novo, totalizam quase 200 milhões de reais, que vão ser tão importantes para um fôlego para a cultura mineira, eles não podem lidar com uma dificuldade de inscrição porque o sistema está dando problema, porque a gente tem tido dificuldades do ponto de vista de tecnologia. Então, fica aqui o pleito registrado publicamente, Igor, e a gente já fez ofícios, já fizemos requerimentos, requerimento, inclusive, deve ser votado e aprovado hoje. A gente já fez ofício para ter um trâmite mais rápido, porque a gente sabe que o prazo está exíguo, mas a gente precisa que a secretarista do Alto de Cultura se sensibilize com essa dificuldade que os nossos artistas e os nossos produtores têm tido e prorrogue esse prazo para que a gente tenha tempo de todos os fazedores de cultura se inscreverem e pleitearem os recursos de forma satisfatória e tranquila, sem ter que ficar lidando com o erro de sistema, sem ter que ficar lidando com a inconsistência. Então, presidente, eu trago aqui esse pleito, que é um pleito fundamental da categoria, porque não adianta a gente conquistar a disponibilidade de recursos através do Ministério da Cultura e do importante trabalho que o Congresso Nacional teve, se os artistas, os produtores, os fazedores vão ter dificuldade de obter esse recurso por dificuldades que são de sistema, que são operacionais. Tenho certeza que a secretarista do Alto de Cultura vai ouvir com atenção esse pleito e vai levar a sério em tudo que for possível, porque é isso que a cultura de Minas Gerais quer, precisa e merece. Muito obrigada, presidente. Obrigada, deputada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realização de audiência de convidados. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Cinco ofícios do BNDES, que foram publicados no Diário Legislativo, no dia 18 de 10 de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos. Requerimento 2.416, que teve origem nessa comissão em audiência pública, que pedia providências para que os programas da instituição reconheçam o campo cultural como estratégico para o desenvolvimento sustentável, para o posicionamento do Brasil em âmbito global. O BNDES nos respondeu que há mais de 25 anos apoia projetos culturais no país, com ênfase no setor do audiovisual. A partir da retomada de sua atuação por meio de patrocínios, a entidade pretende fomentar também a disseminação de tecnologias sociais na área cultural. E está em providência o processamento de novos fundos de fomento à cultura. 2.417, o número do requerimento, também endereçado ao BNDES, que pedia providências para que programas da instituição reconheçam o campo cultural como estratégico para o desenvolvimento sustentável e para o posicionamento do Brasil em âmbito global. O BNDES nos informa que a relevância cultural já integra um dos eixos do planejamento estratégico da instituição, com fulcro no conteúdo demandado, desenvolvimento sustentável e posicionamento global do país, uma vez que o desenvolvimento e a requalificação urbana são, juntamente com a temática da conservação do patrimônio, o ponto-chave de eixos estratégicos. Também ao BNDES, essa comissão aprovou o requerimento em que solicitava pedido de providências para ampliação dos mecanismos de transparência mediante disponibilização de dados relativos aos critérios de seleção dos projetos culturais apoiados pela instituição, os tipos de financiamentos utilizados, os recursos aportados e os resultados obtidos pelos projetos em questão. O BNDES nos informa que tem avançado, nos últimos anos, em ações e mecanismos que favoreçam a transparência às suas operações. No sítio eletrônico da instituição, é possível acessar essas operações desde 1998. A consulta alcançada, aliás, a consulta alcança dados como cliente, porte, unidade da federação, setor da economia, valor desembolsado, entre outros termos de busca, e há painéis interativos onde se pode gerar infográficos sobre a pesquisa de interesse. Quanto ao setor cultural, na página Fundo Cultural, são apresentados os programas e linhas disponíveis, incluindo diretrizes, categorias de apoio e critérios de avaliação de projetos e a descrição sobre o processo e o protocolo de pleitos com o respectivo cronograma das reuniões do Comitê de Seleção, denominado Comitê de Patrimônio Cultural e Economia da Cultura. Ao BNDES, essa comissão solicitou pedido de providências para que sejam disponibilizadas linhas de financiamento simplificadas para ações de fomento às cadeias produtivas da arte e da cultura, cujos proponentes não disponham de assessoria especializada para a elaboração de projetos. O BNDES relata algumas iniciativas já lançadas para o apoio não reembolsável a pequenos projetos de cultura. Entre eles, Programa BNDES, mais Match Funding Patrimônio Cultural, por meio do qual foram disponibilizados recursos com apoio de plataformas e crowdfunding para 43 pequenos projetos, que varia de R$ 30 mil a R$ 300 mil. Nessa iniciativa, foram também capacitadas mais de 500 instituições culturais. Atualmente, a instituição está avaliando a viabilidade de lançamento de uma nova edição desse programa em 2024. O requerimento 2420 solicitou ao BNDES pedido de providências para que sejam disponibilizadas linhas de financiamento simplificadas para ações de recuperação do patrimônio por proponentes responsáveis por imóveis localizados em pequenos municípios que não tenham assessoria especializada para a elaboração de projetos. O BNDES informa a essa comissão que compartilhe o entendimento de que a reabilitação dos centros históricos urbanos propicia, além da preservação das edificações históricas ali presentes, a redução do déficit de moradias e o aproveitamento da infraestrutura existente de modo a minimizar os longos tempos de deslocamento da população. Informa também o BNDES que até o final de 2023 está prevista a realização de um seminário para apresentação e discussão dos resultados alcançados. Além disso, juntamente com o IFAM, está sendo elaborado um cardápio de possíveis instrumentos financeiros para os diferentes perfis de proprietários de imóveis de interesse histórico. Sugestão de encaminhamento Solicitar convite para o seminário Dois ofícios da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo publicados no Diário do Legislativo 1810-2023 prestando informações relativas aos requerimentos Números 2.699 2.883 desse deputado, da deputada Leninha em que requerem que seja encaminhado a Secult pedido de providências com vistas ao envio de projetos sobre revisão de metas a serem cumpridas para recebimento de valor de ajuda de custo para os servidores do Arquivo Público Estadual uma vez que estão em sua maioria fora de suas funções com vencimentos desatualizados pouca estrutura e realizando eventos culturais junto ao público e seja o referido projeto elaborado com a participação dos servidores das servidoras do referido Arquivo recebemos da Secult as seguintes informações para atendimento às metas constantes nas citadas normas a ocasião da definição das metas para pagamento da ajuda de custo foi estimulada que no âmbito da superintendência de bibliotecas, museus, arquivo público e equipamentos culturais o pagamento das possíveis ajudas de custo fosse vinculado com ações do Plano Plurianual de Ação Governamental no que tange ao Arquivo Público Mineiro as metas estão vinculadas à execução física da Ação 4269 e à realização de capacitações técnicas em cultura o APM participa por meio de sua programação de eventos que incluem cursos, oficinas, treinamentos palestras, seminários, exposições e visitas técnicas cujos conteúdos abrangem a difusão cultural do acervo mantido pela instituição bem como pela disseminação de conhecimentos técnicos sobre gestão de documentos conservação de acervos legislação arquivística microfilmagem e digitalização descrição e organização de documentos o órgão encaminhou ainda quadro com as atribuições dos cargos existentes no APM o Arquivo Público Mineiro que totalizam 23 servidores nos termos de decreto número 44 530 de 2017 por fim informa a Secult que quanto à demanda dos servidores referentes à participação na elaboração de projeto para definição das metas para recebimento da ajuda de curso já foi estabelecido canal de diálogo com o gabinete da Secretaria de Estado Cultura, Turismo e demais áreas envolvidas para tratativas necessárias também recebemos aqui resposta do requerimento que teve origem nessa comissão encaminhado por esse deputado pela deputada Leninha que solicitou a Secult a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da mesma secretaria dos subsídios e proventos dos servidores dessa secretaria especialmente quanto às carreiras de auxiliar técnico de gestão de cultura referente aos períodos pertinentes e seja enviada também proposta de revisão de enquadramento funcional e equiparação de carreiras providência não tomada ainda pela secretaria também requerimento à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedir de informações relativas ao requerimento 2772 publicada no Diário Oficial do Legislativo que teve origem no requerimento de comissão das deputadas Lohana Andréa Jesus e Bela Gonçalves em que requerem que seja encaminhada a secretaria pedir de providências para que o decreto de regulamentação da Política Cultura Viva de Minas Gerais seja elaborado com a participação do Comitê Gestor da Política Cultura Viva no Estado e do Conselho Estadual de modo a viabilizar os instrumentos de fomento aos pontos de cultura no nosso território responde a Secult que está providenciando todo esse processo Ordem do dia terceira fase passa-se a terceira fase da Ordem do dia compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição dessa comissão sobre a mesa requerimentos que nós votaremos em bloco do deputado Mauro Tramonte que seja realizada audiência de convidados para debater sobre a relevância da capoeira para valorização e preservação das suas tradições culturais também requerimento aqui nessa mesa do deputado Alencada Silveira Júnior que seja formulado voto de congratulações com a rádio Brilho FM pelos seus 21 anos de existência sendo comemorado em 4 de setembro de 2023 requerimento do deputado Alencada Silveira Júnior que seja formulado voto de congratulações com o radialista Souza Mendonça pelos seus 64 anos de atividade ao microfone como locutor noticiarista comunicador de programas de música e mediador de debates de mesas redondas com formadores de opinião na cidade de Cataguases da deputada Nayara Rocha que seja formulado voto de congratulações com o Pastorinha São João Batista por seu trabalho dedicação e impacto que o grupo tem proporcionado ao longo de sua trajetória e que continue a ser uma referência cultural e social em nossa cidade requerimento da deputada Lohana que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo a Seculto em Belo Horizonte pedido de providências para que seja realizada a prorrogação ou reabertura do prazo estabelecido para as inscrições nos 10 editais da Lei Paulo Gustavo através dos quais serão destinados R$ 182.397.750,52 aos segmentos do audiovisual e demais áreas culturais e que se encerrará às 18 horas do dia 28 de outubro horário de Brasília presente requerimento se justifica tendo em vista as inúmeras informações de inconsistências apresentadas pelo sistema de inscrições o que pode acarretar prejuízos significativos às pessoas físicas e jurídicas que buscam a obtenção do recurso comprometendo assim a efetividade da própria Lei Paulo Gustavo em votação aos requerimentos as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e estão aprovados os requerimentos informam que os membros da comissão enviaram sugestões de ênfases para o Assembleia fiscaliza prestação de contas do governo do segundo semestre de 2023 as ênfases serão encaminhadas ao executivo para serem tratadas em reuniões de prestação de contas que ocorrerão no mês de novembro suspendo a reunião para entendimentos artigo 4 da deliberação da mesa que sejam informados ao secretário de estado de comunicação social o tema que essa comissão priorizou para ser abordado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º de 6 a 31 de 10 de 2023 em atendimento ao artigo 54 da constituição do estado tema mecanismos de controle que estão sendo empregados para segurar que os conteúdos veiculados pela tv minas e pela rádio em confidência preservem suas finalidades legais considerando que os referidos equipamentos públicos são nos termos da legislação vigente destinados a conteúdos de cunho social cultural educativo assinam esse requerimento os membros dessa comissão professor Cleito deputado Lohana deputado Macaia Varis deputado Bosco e deputado Mauro Tramonte também encaminhamos a Secult temas que serão debatidos na Assembleia Fiscaliza iniciativas governamentais em especial de segundo semestre de 2023 para que os parques estaduais de Minas Gerais incrementem a visitação turística e ao mesmo tempo mantenham sua integridade ecológica bem como as ações e programas realizados para fomentar o turismo religioso considerando a diversidade de manifestações que integram a cultura mineira tais como as celebrações da Semana Santa e outras festas diferentes crenças religiosas dois desafios e perspectivas da implementação da lei Paulo Gustavo em Minas Gerais sobretudo quanto as ações de descentralização de apoio município de facilitação do acesso editais e as garantias para que todo recurso destinado ao Estado seja aplicado com eficiência e também terceiro assunto perspectivas e planejamento do Estado para a implementação da política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura em votação os requerimentos as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram estão aprovados os requerimentos quero registrar aqui com muita alegria a presença do deputado Cás Soares do deputado Antônio Carlos Arantes que é o primeiro secretário da Assembleia deputado Cás Soares também líder aqui dessa casa do bloco do governo passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende audiência pública e no caso aqui audiência de convidados essa audiência tem a finalidade de debater a importância para a cultura mineira do programa A Cirantão da Rádio Itatiaia no ar há mais de cinco décadas para proceder a entrega do diploma referente aos votos de congratulações com o seu apresentador aos convidados a todos aqueles que se encontram aqui o nosso pedido de desculpas por segurá-los nesse tempo mas se trata de uma reunião ordinária e nós tínhamos aqui importantes requerimentos que foram fruto de audiências públicas anteriores ao mesmo tempo também da dinâmica dessa comissão então o nosso pedido aqui de desculpas por fazê-los esperar esse momento mas creio que sobretudo no que diz respeito às ações do BNDES nós tivemos aqui informações que foram importantes trazidas pelo banco algo que nós discutimos aqui com os fazedores de cultura no estado para cobrarmos desse banco público quais são as suas ações efetivas em relação a uma área que é tão importante para a geração de emprego e renda do nosso país que é a área da cultura eu quero aqui então convidar para a composição da mesa e também registrar a presença estamos num espaço que não cabe todo mundo aqui mas por se tratar de uma comissão que é extremamente democrática todos que quiserem terão a possibilidade de fazerem uso da palavra quero aqui convidar para compor a mesa Igor Arce subsecretário estadual de cultura do estado de Minas Gerais representando Leônidas Oliveira secretário estadual de cultura e turismo de Minas Gerais convido também para compor a mesa conosco doutor Wanderlei Salgado de Paiva desembargador do tribunal de justiça do estado de Minas Gerais também convido para convido aqui para compor a mesa conosco Úrsula Renata Nogueira dos Santos diretora da rede afiliados da Rádio Tatiaia representando Diogo Dias Gonçalves o presidente da Rádio Tatiaia E com muita honra hoje eu vou conhecer alguém que eu ouço todas as manhãs agradecendo ao deputado Mauro Tramonte por me proporcionar especificamente eu deputado professor Cleita esse momento aqui vou conhecer pessoalmente uma das vozes mais importantes da história do Rádio Mineiro a Cirantão jornalista e radialista da Rádio Tatiaiaia Muita honra também ao grande Emanuel Soares Carneiro presidente da Rádio Light FM obrigado pela presença do senhor também um ícone da cultura e do Rádio Mineiro uma honra conhecê-lo pessoalmente sou fundador da Rádio Tatiaia seu pai irmão irmão o senhor está fazendo muita falta na turma do bate-bola viu também nosso querido Luiz Carlos Braga superintendente do Mercado Central obrigado Luiz obrigado Luiz pela presença Eujácio Antônio Silva diretor-geral da edição do Brasil cadê o Eujácio bem-vindo a Casa do Povo Sérgio Elian Moreira presidente da Confraria Mineira do Turismo grande Sérgio bem-vindo Sérgio Merânia Oliveira presidente do Instituto Roque Camelo cadê levanta a mão aí muito bem obrigado com muita honra recebemos aqui nosso querido ex-governador do estado de Minas Gerais Eduardo Azeredo também aqui não esses aqui não chegaram ainda outros vão chegar eu passo agora para as considerações iniciais para o autor do requerimento que deu origem a essa audiência de convidados também falo que é uma honra tê-lo aqui na comissão de cultura o ícone da comunicação mineira deputado Mauro Tramante obrigado pessoal boa tarde a todos muito obrigado pelo comparecimento nós agradecemos de coração eu acho que é uma homenagem mais do que justa nós que sempre tiramos um pouco de proveito desse profissionalismo que aqui se encontra hoje tantos ícones aqui na comunicação que começaram lá atrás e até hoje estão aí trazendo e levando aos nossos mineiros as boas informações as informações corretas e nos dando essa experiência maravilhosa de poder compartilhar com todos vocês muito obrigado a todos que aqui estão hoje aos nossos queridos deputados que aqui se encontram bem cumprimento a todos os participantes dessa reunião aos excelentíssimos deputados membros da comissão representantes entidades autoridades aqui presentes especialmente ao nosso homenageado né sua família seus amigos presentes tanto aqui quanto na nossa transmissão lembrando que nós estamos ao vivo agora pela TV TV Assembleia falando aí para centenas e centenas de municípios dono de um currículo majestoso acirantão além de ralialista apresentador cantor trabalhou em diversas áreas públicas comunicação assessorando gestores públicos e muito mais ao longo então de mais de cinco décadas vem conquistando ouvintes com seu programa na rádio Tatiaia e outros também que já passou desde 2020 nós já havíamos tentado homenageá-lo viu contudo nós tivemos limitações por causa da pandemia foi realmente um difícil para todo mundo até para nós aqui nós não pudemos também realizar muitas coisas mas chegou o momento agora senhor é uma honra recebê-lo em nossa comissão e ter a oportunidade de homenagear um comunicador com um legado de tanta excelência história e dedicação parabéns a senhor então por tudo que representa para a nossa rádio aos nossos ouvintes fiéis que tanto te admiram como nós também aqui presentes então eu acho nada mais justo que nós façamos essa homenagem a ele a toda a sua família a tudo que a si representa aqui para o estado de minas gerais e ele só não canta porque ele diz que ele não lembra as letras viu manuel ele tem que ter a letra para ele cantar então ele canta mas tem que ter a letra se a gente soubesse a gente já teria trazido aqui alguém para tocar um violão e as letras prontas para que ele pudesse cantar algumas serestas aqui principalmente de quem? do Vicente Celestino e assim por diante não é isso Maria Alvira? é eu sei disso bom essas são aí as nossas considerações iniciais senhor presidente que brilhantemente comanda a nossa comissão de cultura da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Obrigado deputado Mauro Tramonte mas Vicente Celestino não é do meu tempo então aí só mas nem do meu mas é ele que canta eu quero registrar também com muita alegria a presença da ex-deputada federal Maria Alvira de Salles Ferreira que representa aqui o Conselho de Cultura da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais eu passo a palavra para o nosso subsecretário Estadual de Cultura do Estado de Minas Gerais Igor Arce representando aqui o Leônidas Oliveira deixando meu abraço cabuloso na semana tão feliz para nós que carimbamos a Arena MRV seja bem-vindo triste estou eu obrigado deputado alguns aplausos entregaram olha aqui agora quem está triste pode falar deputado quando eu falo que triste estou eu porque eu perdi de 7 a 1 que eu sou santista então esse que é o problema está pior eu só quis ver o sorriso do Emanuel Carneiro ali foi um sorrisinho de lado também viu deputado é semana das bruxas mas hoje tem Bahia amanhã a gente conversa deputado bom primeiro boa tarde a todos e a todas também é um prazer mais uma vez estar presente aqui na Comissão de Cultura junto com meus colegas deputados desde o deputado professor Cleiton presidente dessa comissão também a vice-presidente meu colega deputado Lohana deputado Macaé no qual eu cumprimento toda essa bancada em especial o Mauro Tramonte também autor especificamente mas não deixando de lado um abraço carinhoso ao acerantão que faz com que a cultura seja repercutida seja reverberada há tantos anos na rádio Itatiaia e particularmente falando a minha história com o acerantão é muito mais antiga do que quanto subsecretário de cultura não só porque pelas gerações de idade mas eu fiz um trabalho com ele muito lindo ainda trabalhando na Unimed BH com os idosos nós fazíamos bailes de carnaval com idosos eu ainda era assistente de performance depois eu virei analista e fizemos se não me engano seis, sete anos de trabalho junto com o acerantão no baile de idosos de carnaval e foi um programa onde nós fazíamos pudéssemos dar atenção e mover a cultura para a terceira idade especificamente para a terceira idade foi um programa liderado pelo acerantão no qual teve muita audiência teve muita repercussão positiva dentro da Unimed BH e infelizmente o programa acabou mas quem sabe um dia a Unimed volta com esse trabalho tão lindo que foi feito por você também parabenizá-lo pela sua iniciativa de liderar na rádio tantos outros formadores você formou você formou novos radialistas você passou por sua passou passou por passou por você grandes profissionais também da Itatiai e de outras emissoras que hoje encontram não somente Minas Gerais mas no país eu acho mais do que justa essa homenagem ao acerantão e eu trago aqui um abraço carinhoso do nosso secretário de turismo e cultura Leônio de Oliveira que gostaria de estar presente e mandou um abraço para você acerco onde conosco não somente neste momento especial mas todos os ouvintes da rádio todas as pessoas que frequentam ainda escutam a rádio nos seus carros em casas que façam com que essa voz se percute cada vez mais nos nossos programas muito obrigado Obrigado Igor quando o subsecretário fala que é muito antiga a relação com o acerantão essa relação é desde Vicente Celestino Passa a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes com muita honra a sua presença aqui nessa comissão de cultura Obrigado eu fiz questão presidente e cumprimentar cumprimentar novos colegas Mohana de forma especial o deputado Mauro Tramonte cumprimentar pela iniciativa gostaria também de cumprimentar todos os nominados aqui não só aqui nessa mesa mas também todas as autoridades e lideranças aqui presentes isso é muito rápido quando você disse que o acer não canta mas ele encanta ele encanta e encanta muito acer eu gosto muito de rádio viu acer e gosto de te ouvir quando eu tenho tempo quando eu estou na estrada eu gosto de colocar lá principalmente sábado sábado na parte da manhã você tem uns programas bacanas mas é mesmo só para manifestar aqui que você todas as homenagens que você receber são poucas você é muito nobre para o rádio para as pessoas e tem uma senhora aqui a mãe do meu assessor Rafael levanta aí faz favor faz favor me dê um branco agora Vitora pega o nome dela por favor essa senhora queria te dar um abraço sabe assim eu queria que ela fizesse agora viu a dona Irene assim ela falou que já doutrinou a netinha dela também sabe a netinha já gosta das músicas de bovero viu posso o que? bovero por causa do acir ela mora lá na região perto ali do hospital da baleia e ela fez questão de vir aqui porque ela gosta muito do acirantão viu dona Irene você viu então essa senhora ganhou o dia né eu falo que esse tipo de homenagem de uma pessoa como essa sabe até um simbolismo muito grande deputado Macaé também eu não tinha complementado eu não queria estar com o Tico mas esse simbolismo dessas pessoas que te ouve e que você faz elas felizes sabe você faz elas felizes ocupa o tempo delas uma coisa tão gostosa né então obrigado por você ter essa disciplina e essa e essa longevidade na rádio e que Deus continue te protegendo que você ainda possa dar muitas alegrias para os ouvintes não só de Minas mas do mundo né porque na internet agora felicidade parabéns parabéns Mauro mais uma vez é muito bom estar com vocês aqui muito obrigado obrigado deputado Antônio Casarantes lembrando que nós estamos aqui ao vivo pela TV Assembleia e chega a vários municípios de Minas Gerais a dona Irene isso dona Irene dona Irene eu acho que a senhora representa aqui o sentimento de muitos belo-horizontinos de muitos mineiros deputado Antônio Casarantes disse algo que me fez recordar quando do advento da internet e quando começam ali a pipocar vários canais de comunicação e redes sociais se dizia assim que o rádio ia acabar vocês lembram disso só lembra disso governador nós tínhamos cabelo ainda governador quando se falava que o rádio estava fadado a extinção e ele sobreviveu e muito mais do que isso sobreviveu com uma potência que nós jamais imaginávamos graças a figuras como a Serantão e Manuel Carneiro então o sentimento da senhora aqui simboliza as suas lágrimas nesse abraço ao Assi o sentimento de muitas pessoas que tem essa relação afetiva com o rádio sobretudo com o rádio mineiro e sobretudo com uma figura como o Assi que através das ondas do rádio pôde não só preservar essa cultura mas também dois ritmos musicais essenciais para a história da música brasileira respectivamente o samba e o choro que não morreram também apesar de tudo aí quero convidar Úrsula Renata Nogueira dos Santos diretora da rede afiliados da rádio Itatiaia representante Diogo Dias Gonçalves o presidente da rádio antes da fala da Úrsula registrar aqui a presença do líder do nosso bloco me deixou sobrando aqui deputado Ulisses Gomes obrigado Úrsula com a palavra Boa tarde a todos a essa mesa a quem cumprimento a todos é uma honraria estar aqui o nosso presidente Diogo Gonçalves não pôde estar aqui por alguns compromissos também tão importantes quanto e ele teve o cuidado de mandar-me para representar uma figura tão importante para honrar ao Acir Antão e eu vou abrir aspas aqui porque ele teve o carinho de fazer um texto para o Acir então abrindo aspas é uma grande honra estar diante de todos vocês para hoje falar sobre um programa que é um verdadeiro tesouro cultural para o nosso estado de Minas Gerais com 53 anos de Itatiaia nosso Acir Antão traz consigo décadas de experiência e história uma história que se confunde com da própria Itatiaia o Acir é patrimônio da Rádio de Minas assim como a Itatiaia é patrimônio dos mineiros são 50 anos do programa Acir Antão um programa que leva o nome desse grande defensor da cultura do jornalismo da prestação de serviço e que tem cuidado a sua vida a promover novas tradições para quem não sabe o Acir foi quem lançou o jornal da Itatiaia já foi chefe de jornalismo enfim já fez muita coisa no rádio há mais de 50 anos ele comanda um dos mais tradicionais programas de Minas e que bom que é na Itatiaia não teria lugar melhor quero agradecer e parabenizar ao deputado Mauro Tramonte pela iniciativa e dizer que é uma honra poder falar em nome da Itatiaia neste momento tão significativo para o Acir Acir você merece todas as homenagens o seu legado sempre será lembrado obrigado por tanta dedicação ao povo mineiro através das ondas sonoras do rádio e agora também pela internet vida longa ao programa Acirantão em nome de todos e de toda a Rádio Itatiaia de todos os ouvintes muito obrigado fecha aspas Obrigada jornalista Ursula Nogueira representando aqui a presidência da Rádio Itatiaia e patrimônio da comunicação brasileira convido para sua fala nosso querido doutor Vanderlei Salgado de Paiva desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Senhor presidente permita-me na pessoa de vossa excelência cumprimentar todos os deputados desta comissão eu fiz questão de estar aqui hoje presente porque quando se fala em homenagem a um amigo e principalmente em vida que depois que a gente morre não adianta homenagem né governador então eu acho que eu fico feliz por esta comissão estar hoje homenageando o grande Assir Assir Benedito Antão eu Benedito aí no meio né então eu fiz questão de estar presente representando aqui Assir o Poder Judiciário Mineiro o presidente pediu para representados embagador Zé Arthur e com muita alegria porque conheci o Assir em 1969 quando aqui cheguei era em Graxate hoje já estou no Zenta já estou já pego ônibus de graça né então o Assir foi repórter esportivo o Assir por muitos anos foi repórter da Assembleia então essa homenagem ela tem afeto com a rádio Tatiaia tem afeto com o mercado central tem afeto com o clube do choro a qual eu pertenço então essa homenagem é estendida a todas essas entidades então eu parabenizo ao Assir parabenizo ao deputado Mauro e a toda a comissão pela essa brilhante homenagem e repito ainda bem que o Assir está em vida porque se não fosse em vida eu não viria não muito obrigado parabéns Assir boa tarde a todos obrigado doutor antes de passar a palavra para o Assir tem alguém passo para a deputada Macaia gente boa tarde para todos para todas cumprimentar aqui o professor Cleiton nosso presidente cumprimentar Lohana que está aqui acho que teve que nós aqui a gente fica um pouquinho aqui e acudindo outras comissões deputado Maria Ouvira que já teve nessa casa sabe como é que é a luta cumprimentar o nosso secretário adjunticultura gente não vou conseguir falar o nome de todo mundo porque eu estou sem minha cola que eu sou bem verdadeira cumprimentar todo mundo na mesa especialmente o Mauro Tramonte que nos deu essa oportunidade feliz de estar aqui nessa tarde e ao nosso homenageado Assir Antão alegria ver aqui o nosso governador antes de ser governador foi meu prefeito tem que contar foi meu prefeito criou o centro de aperfeiçoamento dos profissionais em educação e muitas escolas principalmente na periferia de Belo Horizonte a minha escola do coração que fica lá no cafezal eu era professora então na sua gestão acolheu muitas crianças muito importante bom falar falar do Assir Antão eu acho que é falar fazer um inventário também da cultura né Belo Horizonte na mineira e fazer um inventário do samba na nossa cidade então é um orgulho muito grande poder estar aqui compartilhando essa iniciativa do deputado Mauro Tramonte porque o Assir Antão ele é um elo de ligação entre gerações a gente já teve aqui esse depoimento como é que crianças adolescentes também conhecem muito da história da memória da música da cultura brasileira ouvir dessa potência do Assir Antão e eu fiquei contando para ele que a minha equipe falou você tem que cantar uma música para o Assir Antão cantar também eu falei gente eu acho que eu não tenho tanto atrevimento mas eu falei assim tem uma do Nelson Cavaquinho que eu podia puxar mas o senhor é que tem que cantar sei que amanhã quando eu morrer os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração aliás lembrar que o Cafunga o nosso querido e saudoso Olavo Leite Cafunga Bastos quando ele disputou o último mandato de vereador ele sabia que seria o último mandato ele falava assim eu quero que vocês me façam homenagem em vida como essa música aqui do Nelson Cavaquinho e tocava sempre essa música essa música foi a bandeira dele para se reeleger vereador pelo último mandato dele então essa música do Nelson Cavaquinho é muito interessante porque ele fala homenagem em vida porque quando a gente morre só quer naturalmente preces e nada mais é isso aí é isso aí gente o que mais que a gente pode falar um salve ao Cirantão e vida longa Cirantão deputado deputado Mauro Tramonte acabamos de descobrir um novo talento aqui na comissão deputada Macaé afinada afinada deputado tudo bem cantora eu estou quase eu tenho um violão ali no gabinete estou quase buscando o violão lá com a palavra deputada Maria Elvira muita honra sua presença aqui nessa tarde obrigada gente mas que tarde bonita né como valeu a pena sair de casa eu vou para o Ouro Preto daqui a pouco trazer a minha viagem com o maior prazer porque a Cir tinha que estar aqui bom a minha primeira palavra é para você Tramonte para te dizer do tanto que você foi feliz do tanto que você merece o nosso aplauso por essa iniciativa porque realmente gente homenagear o Assir é a coisa mais justa que alguém pode fazer o Assir não só é um ícone da nossa cidade do nosso estado mas quem conhece o Assir sabe do tamanho do coração dele o coração do Assir é maior do que ele ele é um sujeito cheio de vontade de ajudar os outros cheio de amor pela sua cidade pela sua família pelos seus amigos ele tem uma cabeça privilegiada por isso que eu fico perguntando o que que faz um sujeito ser um grande comunicador o que que faz uma pessoa ter ver os seus ouvintes o seguirem todos os dias há 50 anos que magia é essa que encantamento é esse realmente é alguma coisa de muito especial eu diria que é um misto uma bela voz sentimentos sentimentos dentro do coração que a pessoa consegue externar consegue apresentar aos que o ouvem é claro que ele é muito bem informado ele lê muito ele ouve muito ele é um bom ouvinte e por isso ele consegue trazer todos os dias num espaço de tempo assuntos conversas histórias que cativam o seu ouvinte e que o fazem seus seus seguidores eu queria dizer só uma coisa para você querido acirantão não sei há quanto tempo eu te conheço são décadas né mas tem uma coisa em você que eu nunca esqueci que eu quero aqui de público agradecer todo dia 30 de junho dia do meu aniversário alguém liga para mim e fala assim acirantão falou em você hoje mandou um abraço pelo seu aniversário gente como eu gosto de ouvir essa notícia olha que eu recebo telefonemas abessa telegramas na época dos telegramas flores algumas mas o recadinho do acir é uma delícia bate no meu coração tanto que quando eu fui fiz 25 anos de casada fiz uma festa bonita bom eu já separei já fiquei viúva né mas naquela época eu fiz uma bela festa e o meu marido falou assim para mim na época faz favor de não ficar convidando jornalista não hein não quero jornalista nessa festa e eu realmente fiz uma média quase não convidei jornalista eu já fui convidado foi um dos poucos e lá estava o acirantão você foi um dos quatro jornalistas convidados acir porque você eu não perdoei você era tão do coração que você não podia ficar fora então eu vim aqui para te dizer acir eu te amo e eu acho que os seus ouvintes muitos dos seus ouvintes muita gente que está aqui está aqui porque te ama porque você merece esse amor porque você é uma pessoa muito especial porque te Deus te fez esse homem que sem dúvida nenhuma o legado que aqui foi citado é um legado muito especial que poucas pessoas sem dúvida em Minas Gerais tem para deixar um legado como o seu obrigada e parabéns muito obrigada deputada Maria Ouvira eu convidar antes do homenageado do vovô acirantão a Maria Júlia que é dirigir ao senhor algumas palavras Maria Júlia que é neta do acirantão boa tarde a todos cumprimento a mesa de honra na pessoa do deputado Mauro Tramonte autor dessa bela homenagem falar de você vovô é fácil um homem simples de hábitos comuns e com coração gigante o comunicador nato que fez as brincadeiras de criança um grande laboratório de rádio e nesse contexto lúdico as panelas viraram microfones e a irmã mais nova era assistente de palco o menino acir crescia e as funções do radialista também como a locução das festas às barraquinhas da igreja Santa Luzia no bairro Nova Esperança esses eventos foram o grande começo do profissional que vinha se revelando filho de teve inúmeras dificuldades de colocar em prática sua aptidão pela comunicação o pai José Benedito Antão dizia que trabalhar em rádio era coisa de gente malandra sem querer decepcionar seu pai continuou trabalhando na venda durante o dia e a noite trabalhava na rádio e assim essa história no rádio vovô estava sendo traçada dificuldades financeiras foram inúmeras mas todas superadas com a sagarra e perseverança em alcançar um lugar ao sol casou-se os filhos chegaram e as responsabilidades iam aumentando as funções desempenhadas ao longo da carreira foram inúmeras repórter esportivo correspondente político e produtor apresentador do programa mais curtido aos domingos a hora do coroa você vovô é a referência mineira quando o assunto é a história da música popular brasileira dos seus autores e dos seus intérpretes que orgulho eu tenho de você meu amigo meu segundo pai meu companheiro de viagem e de degustações gastronômicas agradeço a Deus por ser sua neta e principalmente por ter a oportunidade de conviver com esse ser humano íntegro ético e carinhoso você merece todas as homenagens rei do regaboff te amo muito vovô parabéns com a palavra agora o nosso homenageado a cirantão pois é o tenzinho do vovô desde pequenininha desde quando ela nasceu ela nos deu muito trabalho porque não comia além de não tomar leite nenhum não comia nada então vocês imaginam para chegar até os três anos sobreviver até os três anos eu chamava de tenzinho do vovô aquele tenzinho mais gostoso do mundo depois ela passou a comer bem e hoje come bem hoje uma boa gourmet pois é eu quero eu acho que a minha netinha já falou tudo ali mas eu quero dizer o seguinte em primeiro lugar eu quero agradecer a sua excelência o deputado Mauro Tramonte pela iniciativa dessa proposição parlamentar que é também um grande comunicador aliás ele chegou nessa casa aqui com um avalanche de votos muito grande é de uma cidade mineira exemplo de administração pública eu viajo muito pelo interior de Minas e fico muito feliz quando eu chego em cidades como Itaúna aqui perto que tem uma história fantástica maravilhosa e que é essa cidade do Mauro que é Poço de Caldas uma cidade que que é independente tem a sua energia elétrica tem a sua água tem cidade independente maravilhosa a cidade Poço de Caldas o deputado Mauro Tramonte é de lá ele que é um comunicador também de um veículo de rádio e televisão pois antes de tudo falou também nele a vocação para conversar com o povo de Minas Gerais e por isso que o Mauro é essa figura extraordinária que nós conhecemos muito obrigado pela proposição não sei agradecê-lo pela sua bondade alegria de voltar à Assembleia onde militei por longos 35 anos como repórter e esteve aqui com o tempo do sepo está aqui o nosso querido Carlos Indenberg que está ali conosco nesta tarde gostosa e eu quero aqui registrar também o Hamilton Gangana grande figura o Altamir Ferreira ex-prefeito de contagem o doutor Germa que é procurador e hoje está se dedicando a escrever livros escreve livros maravilhosos nosso querido irmão o Austin Mello ex-secretário de comunicação de Minas ex-secretário de cultura o nosso querido vital companheiro vital grande grande figura vital hoje também integrante da Academia Mineira de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais a Merania de Oliveira que está aqui conosco do Instituto Roque Camilo Manuel Carneiro Francisco Brant nosso Chico Brant o governador Eduardo Zereiro já foi citado eu estou citando aqueles que não foram citados aqui e eu quero agradecer pela presença a nossa querida Marilene Gangana grande professora de música grande figura que ainda hoje depois de aposentada continua continua ensinando e continua regendo corais saúde para ela paz e alegria é o que desejamos ao meu amigo o Álvaro ao Muraí essa turma toda que está aqui conosco muito obrigado ao Helvécio essa turma toda muito obrigado a todos vocês mas por longos 35 anos fui repórter desde a antiga Assembleia na rua Tamóios até se inauguraram essa casa aqui em 1971 e na rua Tamóios era ótimo porque a casa era muito pequena na época que só tínhamos os dois partidos antes tinha a sala do PSD da UDN e do PR depois nós tivemos na sala do MDB e da Arena só isso quando você queria fazer uma entrevista com o deputado era gostoso demais a gente ia para a gruta ok que ficava do lado tomava um chope comia um quibe e ali conversava com o deputado todos os deputados naquela época tinham sempre um escritório próximo à Assembleia edifício Vila Riga aqueles edifícios ali Vila Riga aqueles edifícios todos ali no entorno ali na Assembleia da Rua Tamóios todo mundo tinha os seus escritórios lá fiquei muito amigo de um radialista também companheiro que era o nosso lá da cidade de Uberaba que era também radialista locutor esportivo e comecei a frequentar a Assembleia e fazer reportagem para a Rádio Minas naquela época depois nós viemos aqui na inauguração do novo prédio da Assembleia em 1971 essa região havia sido sido reservada para a Universidade Federal de Minas Gerais lá nos anos 20 dos anos 30 reservaram toda essa área aqui para ser o campus da Universidade Federal de Minas Gerais duas faculdades chegaram a ser instaladas aqui a faculdade de odontologia na cidade de Jardim e a faculdade de farmácia mas depois com a de vento do Juscelino aí o que é isso vamos para Pampulha que é um lugar mais nobre maior então a Assembleia veio se instalar aqui valorizou muito esse pedaço aqui que estava um pouco abandonado porque ia ser o campus da Universidade e a Universidade já tinha se transferido para Pampulha e hoje nós voltamos viemos aqui para esse prédio um prédio maravilhoso foi um marco para a política mineira porque gabinete para cada deputado lá na outra Assembleia só tinha uma sala para uma bancada aqui tinha um gabinete para cada deputado não é verdade tinha lanchonete correios agência bancária sala de comissões garagem inclusive para jornalistas aqui nessa casa pude ser testemunha da política mineira efetivamente desde Israel Pinheiro passando por Rondon Aureliano Chaves Zoran Coelho Francelino Pereira Tancredo Neves Hério Garcia por duas vezes Nindo Cardoso Eduardo Zeredo nosso governador que está aqui presente Tamar Franco Aécio Neves duas vezes Antônio Anastasias também praticamente duas vezes e o nosso querido Alberto Pinto Coelho que fez política passando por esta casa com vários mandatos também testemunhei as transformações políticas e administrativas do governo brasileiro com a redemocratização na eleição de Tancredo Neves que o destino lhe reservou apenas de ser o timoneiro para nos conduzir para a redemocratização infelizmente Deus poupou a vida dele de outros problemas ele nos deixou muito cedo e não assumiu o mandato mas fizemos a transição com ele comecei nas trilhas do jornalismo em 65 quando com 17 anos fui trabalhar como garoto aprendiz no departamento de esportes da Rádio Tatiaia convivendo com Emmanuel Carneiro de Seu Pereira J. Júnior Paulo Roberto Ulisses Nascimento Oswaldo Faria eu tinha um amigo chamado Walter Kitts que era ótico me via falando lá no microfone da igreja de Santa Luzia lá na Nova Esperança e falou assim olha eu vou te apresentar para um amigo meu que hoje é chefe de esporte da Rádio Tatiaia Oswaldo Faria e me mandou para o Oswaldo Faria e assim eu comecei a trabalhar no departamento de esporte naquela época como todo mundo começou o próprio Emmanuel Carneiro também Emmanuel além de ser irmão do dono mas ele começou fazendo cobrança era operador depois foi repórter redator fez tudo passou por todos os caminhos da rádio e dirigiu a rádio com muito sucesso durante tanto mais de 50 anos a gente quer aqui enaltecer a figura do Emmanuel que é uma figura extraordinária depois eu passei pela Rádio Jornal de Minas meu pai adoeceu eu não pude ficar na Rádio Tatiaia naquela época e foi um momento muito importante que eu perdi porque a equipe de baixo que era eu Carlos César Pinguim Luiz Carlos Alves Antônio José essa equipe de baixo depois ganhou notoriedade porque a Rádio Guarali levou a metade da equipe da Rádio Tatiaia naquela época em 66 depois da Copa do Mundo em 66 então eu não estava lá todo mundo subiu um degrauzinho eu não pude estar lá mas depois eu fui trabalhar na Rádio Jornal da Rádio Jornal na Rádio Minas com Ramos Carvalho um radialista também que trabalhou durante muitos anos na BBC de Londres foi uma grande figura e depois voltei para a Rádio Tatiaia em 1970 onde estou até hoje quero agradecer a todos vocês pelo carinho pela amizade eu acho que é bobagem eu falar mais outras coisas aqui porque não vai compensar o que eu tenho que dizer é apenas muito obrigado a todos vocês pelo carinho pela amizade e pela homenagem que te amo também isso é sempre aliás você falou da festa da sua festa de 25 anos ela foi realmente imperdível porque você trouxe o Aguinaldo Raiol e a Ângela Maria foi uma noite assim inesquecível a Maria Ouvira fez uma coisa que toda a vida eu defendi que o chamado cassino da Pampulha que hoje é museu que não fosse uma casa estática fechada você depois de muitos anos de ver aquela casa fechada eu fui numa festa que você fez dos seus 25 anos de casada que foi no museu naquela casa maravilhosa que ela voltou os seus grandes dias com aquela boate com aquele palco com aquela festa maravilhosa inesquecível e eu fico assim eu fico vendo a gente lá com aquela casa maravilhosa que é o nosso o nosso museu hoje museu podia ser uma casa viva cheia de festa cheia de coisa bonita fica lá aquela casa fechada parece que em silêncio como os mineiros sempre tiveram em silêncio mas nós tivemos que sair desse silêncio e ter uma casa mais alegre mas eu quero agradecer a vocês pelo carinho pela amizade e de saindo de casa hoje à tarde perder um pouco da sua tarde para estar aqui conosco muito obrigado a todos convidar mais uma vez eu queria apenas dizer eu quero dizer aqui que a minha filha que está aqui conosco eu esqueci de falar de nomeá-la ela trabalha aqui na Assembleia Legislativa Cristiane dos Santos Antão muito bem Cristiane bem senhoras e senhores eu acho o seguinte a senhora a sua trajetória o teu trabalho a tua carisma e o carinho que esse pessoal tem com você é tão grande que eu já vi olha só para você ver as pessoas as pessoas que estão aqui hoje dá para você tirar uma base do respeito que você tem do carinho que você aí tem com esse pessoal dá uma olhada nós temos aqui pessoas que estiveram na política com tantos anos na imprensa vários órgãos aqui que vieram porque te respeito vieram porque realmente você faz jus a esta homenagem então eu gostaria de te parabenizar mais uma vez e nós batemos um papo muito legal no nosso podcast professor nós batemos um papo de uma hora lá quem não viu entra lá conversa geral com o Mauro Tramonte nós fomos lá contou muita história para a gente muitos fatos engraçados muita coisa sabe do dia a dia que realmente o homem tem mais história para contar do que o Indiana Jones o homem tem história demais para contar é uma coisa impressionante viu por isso parabéns para você e eu aqui vou agradecer todos que estiveram aqui muito obrigado a todos vocês pessoal da Braget o nosso querido ex-governador Eduardo Azaria muito obrigado pela sua presença todos vocês que estiveram aqui agora o Regaboff vai receber essa homenagem o Regaboff é isso? eleito Rogaboff então o Regaboff vai estar aqui recebendo essa justa homenagem e assim que o professor Cleito nosso presidente autorizar a gente já vai fazer a entrega aqui parabéns mais uma vez muito obrigado a todos vocês nessa tarde estarem aqui conosco gostaria apenas de contar um detalhezinho uma historinha que ilustra bem essa tarde nossa aqui e foi o lançamento do jornal da Itatiaia em 1974 Nilton Cardoso era prefeito da cidade de contagem e fez lá uma legislação elaboraram uma legislação muito dura contra a poluição na cidade de contagem a Itaú a fábrica de cimento portulano de Itaú e onde hoje está um shopping ficaram lá a Saminés a Itaú poluía muito a cidade industrial e então o Nilton exigiu que ela colocasse filtros e deu um prazo e etc se não colocasse o filtro ela seria fechada e aí nesse momento a rádio Itatiaia transmitia um jornal com a rádio Bandeirantes de São Paulo chamava Primeira Hora e aí qual que era a manchete eu tinha que dar uma manchete todos os dias de manhã aqui a Cirantão a manchete de Belo Horizonte o prefeito Nilton Cardoso vai fechar a Itaú a fábrica de cimento de Itaú e os caras depois vinham no telefone e me davam o esculacho que não pode falar Itaú é grupo de São Paulo e não sei o que e eu já começava todo dia tinha esse problema e eu reclamava com a Manel e o Manel falava assim escuta aqui o projeto do jornal está pronto então na segunda-feira todo dia a grande notícia era o fechamento da Itaú o que levou inclusive o governo federal a chamar para si uma legislação naquela época o que deu repercussão tão grande no Brasil inteiro que o governo federal então fez uma legislação federal para resolver o problema das poluições e que uma figura como Nilton Cardoso naquela época era da oposição não podia ser protagonista de nada naquela época então na segunda-feira quando a rádio Bandeirantes chamava a rádio Itatiaia nós já estávamos com o jornal de Itatiaia no ar e que é hoje sucesso de audiência para toda Minas Gerais está vendo óbvio tem história para contar convidar deputado Mauro Tramont a deputada Macaia Evaristo o nosso homenageado para nos colocarmos aqui na frente para fazermos a entrega da homenagem da foto não vai atrapalhar Então, vamos proceder aqui à entrega do voto de congratulações, fazendo aqui, nesse momento, então, a leitura da homenagem. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo ao requerimento da Comissão de Cultura, a pedido do deputado Mauro Tramonte, congratula-se com o jornalista Serantão pelas mais de cinco décadas de dedicação e audiência do seu programa na Rádio Itatiaia. Palácio em Confidência, Belo Horizonte, 25 de outubro de 2023. Deputado Tadeu Martins Leite, presidente. Deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário. Deputado Mauro Tramonte, então, entregando essa placa de homenagem à Serantão. Obrigado. Obrigado. Marcelo. Essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado pela presença de todos e todas. Tenham uma boa semana. Obrigado. 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 Obrigado.